Não diga I like! Hi guys, é a Elie Fernandes na área e hoje eu vim falar pra você sobre o verbo like no final da frase. Será que você sabe que like, ele precisa de complemento porque ele é um verbo transitivo? Bom, eu não quero entrar com vocês em detalhes gramaticais, mas eu quero te explicar porque o like não pode terminar sem um complemento numa frase. Olha só um exemplo bem simples. Quando eu pergunto pra você Você gosta de inglês? Do you like English? Qual é a sua resposta? Se você disser I like infelizmente não está correto, ok? Por quê? Nós precisamos de um complemento. Olha só, eu gosto do quê? Do inglês, né? Então nós vamos dizer Yes, I like it. E aí tem o plural também. Se eu perguntar pra você Você gosta de assistir estes vídeos? Aí a sua resposta deveria ser I like them. I like them. Eu gosto deles, dos vídeos, no plural, ok? Então muito cuidado com o uso do like quando eles estiverem no final da frase. Lembre-se que nós precisamos de um complemento que geralmente é It, to, or them. E calma que você pode continuar dizendo I like English Percebe que você complementou I like Apple I like to study English I like to watch your videos Entende aqui A questão aqui é não acabar com o like apenas, alright? I like it I like them, alright? I hope you have enjoyed this video Espero que você tenha gostado desse vídeo Espero também que você tenha conseguido aí organizar os seus pensamentos Me fala aqui nos comentários o que você achou se você quer mais vídeos com dicas de verbos assim que não podem acabar sozinhos na frase que eu trago pra vocês, ok? Então é isso Don't forget to hit like Subscribe to the channel, please Se você também puder me apresentar pros seus coleguinhas eu vou ficar muito feliz Fale de mim, galera Compartilhe meus vídeos, please And I see you next video Take care Bye